Pessoal, somos a Fava Laranjas, tem Bahia, qual as outras marcas da laranja? Laranja Pila, Pocan e a Cravo. Tá chegando as mexericas, ó, bonitas. Você faz o pedido via WhatsApp, a moça que te manda a foto, você faz o pedido, junta a família, pequeno comércio, folk truque, vai ficar ótimo. Fava, comércio de laranjas, varejão central, aqui aos sábados. Reginaldo Romanini, varejão de Piracicaba, obrigado. Reginaldo Romanini, varejão central, aqui aos sábados. Reginaldo Romanini, varejão central, aqui aos sábados. Reginaldo Romanini, varejão central, aqui aos sábados. Reginaldo Romanini, varejão central, aqui aos sábados.